Vamos entrar no momento da palavra de Deus, momento especial, momento especial pra tua vida. Você que tem passado afronta, tem passado muita afronta, minha irmã, missionário, o negócio tá feio aqui, eita Deus. Então, Jesus marcou o encontro contigo nesta noite, porque ele vai falar poderosamente ao seu coração através disso. Ao invés de você olhar pra afronta e dizer, afronta, meu Deus, o que vai ser de mim? Você vai olhar, como diz o tema, desprezemos as afrontas. Não vamos dar credibilidade às afrontas, porque nós temos um Deus capaz de romper todas as barreiras das afrontas que se levantarem no nosso caminho e derrubar por terra. Tá bom? Irmã Roberta Ferreira, a paz do Senhor, querida. Irmão Moacir Carvalho, a paz do Senhor, Deus abençoe grandemente. Um abraço à irmã Lucie, que o Senhor continue abençoando poderosamente. O tema da mensagem é, desprezando as afrontas. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Um tema muito, um capítulo muito conhecido e eu tenho certeza que vai ser edificante pra sua vida. Presta atenção. Desprezemos as afrontas. Hebreus 12, 2. Olhando pra Jesus, autor e consumador da fé, ó, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, fazendo o que? Desprezando a afronta. Teve alguma pessoa neste mundo que foi mais afrontada que Jesus na cruz do Calvário? Pois é, ele desprezando a afronta. Eita, Deus! Assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Queridos, nós precisamos estar continuamente com os olhos, Niquem, missionária? No homem? Nas acusações? Nas afrontas? Nos levantes do inimigo que são o dia inteiro? Não! Nós devemos ter os nossos olhos continuamente no Senhor. Aleluia! E ele nos honra. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, ele honra. Tirando nossos pés, sabe da onde? Das ciladas e das barreiras constantes na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem não tem problema, quem não tem dificuldade, quem não é afrontado durante a sua vida. Contudo, queridos, diz a palavra que ele tira os nossos pés da cilada e das barreiras constantes. Mas, contudo, tem condições para que isso ocorra da parte de Deus para as nossas vidas. Tem condições, missionária? Tem, nós vamos chegar lá. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, pois estamos rodeados de quê? De pessoas que nos veem. Aleluia! A palavra aqui, ó, no início, no versículo 1 diz, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Você sabia que o cristão, 24 horas, ele tem câmeras? Como é que é isso, missionária? É, a câmera que eu falo é os olhos. Pessoas nos observando. 24 horas. E a palavra de Deus está dizendo aqui, pois deixamos, pois estamos rodeados de pessoas, nos observamos. São as testemunhas que diz aqui no livro de Hebreus 12. Que nos veem, observando os nossos atos, observando a nossa vida, observando o que você fala. O vizinho do lado, cuidado que é a tua parede. Porque de noite, pega a Bíblia, vai pra igreja, de dia, esquece que as paredes têm ouvido. E ali começa a falar coisas que aquela boca, que glorifica o nome do Senhor na igreja, não pode falar quando está em casa. Porque de uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e água salgada. Ou você louva, bendiga e exalta, ou você amaldiçoa, meu irmão. Não esqueça que você está sendo o vigiador. Aleluia. Isso não é um dia sim, um dia não, não. É constantemente. Onde você está no seu trabalho, está sendo vigiado? Está onde? Estou no hospital, está sendo vigiado? Estou na rua de casa. Ih, piorou na rua de casa. Ali que tem câmera mesmo, meu irmão. Nós temos que vigiar. Essas pessoas estão bem pertinho. E nos rodeia. E diz a palavra, andamos com paciência. Ao encontro de quê? Da carreira. Que carreira missionária que o Senhor nos propôs? Aleluias. Queridos, o Senhor confiou na nossa capacidade. Sabe por quê? Porque Deus investiu em nós. Você acha que alguém vai investir em alguma pessoa que não tem potencial? Você acha que Deus vai investir em uma pessoa que não tem qualidade nenhuma? Ele pode até pegar aquele que não tem nada e fazer o novo vaso. Mas quando o Senhor investe, é porque Ele olha e diz, ainda que ninguém dê nada, eu vejo capacidade nesta pessoa. Eita, Deus! Ainda diz mais a palavra. Diante de tudo isso, correndo atrás da carreira que nos está proposta pelo Senhor, diz que nós temos que fazer tudo isso olhando para quem? Para as afrontas? Olhando para Jesus. Hebreus 12, aquele que suportou, presta atenção, teve alguma pessoa neste mundo que mais foi afrontado que Jesus? E diz a palavra que nós temos que andar olhando para Jesus. Aquele que suportou a cruz, desprezando. Eita, Deus! Desprezando a afronta. Que a todo momento afligia. E sabe onde Ele está? Diz a palavra de Deus. Assentado à destra do Pai. Porque aquele que anda, sendo afrontado, mas caminha com paciência, olhando para Jesus. Correndo atrás da carreira que está proposta por Cristo. No final, sabe qual vai ser o resultado? Como Jesus, aleluia, assentar à destra do trono de Deus. Queridos, a mensagem, ela nos leva, essa palavra nos leva a meditar nas afrontas que nós passamos todos os dias nessa terra. Não tem um dia para nós não passar afrontas, irmãos. Misericórdia. Tem dia que você levanta e dá vontade de você falar para Deus. Deus, em nome de Jesus, pega leve hoje, Senhor. Não permita isso porque afronta todo dia, você já levanta ali, você já tem que pedir para o Senhor te guardar. Porque pôs o pé do chão, tirou o pé da cama, pôs no chão e diz, Senhor, tem misericórdia de mim e guarda. Porque a luta já vem. Isso é todos os dias. Seja o que for que tenha, presta atenção que Deus está falando contigo, hein? Seja o que for que tenha te afrontado. Deus, nesta noite, diz para você, existe um Deus. Eita, Deus. Ó, para você que tem sido afrontado. Existe um Deus. Eita, Deus. E esse Deus nunca te desamparou. Mesmo permitindo afrontar. Eita, Deus. Ele tem o controle. Está na mão dele. Ele tem o controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele diz que há um propósito. A palavra de Deus nos diz que há um propósito para todas as coisas no céu e na terra. Ou seja, eita, Deus. A direção da tua situação, o domínio da tua situação está na mão de quem? Me diz. Na mão de Deus. Já parou para pensar num Deus que não perde as rédeas? Já parou para pensar num Deus que não deixa o barco afundar? Tem pessoas que quando são afrontadas, elas pensam em abandonar o barco. Eita, Deus. Tem pessoas que quando são afrontadas pelo inimigo, o primeiro pensamento é... Eita, Deus. Pessoas afrontadas dentro da tua casa. Dentro da tua casa. O primeiro pensamento que passou na tua cabeça, quando a afronta veio... Eita, Deus. Foi pular do barco. Foi abandonar o barco. Foi jogar tudo para cima e dizer, para mim, acabou. Queridos, presta atenção. Toda autoridade, todo domínio, todo poder está nas mãos do nosso Deus. Ele não perde o controle. E ele não vai deixar você afundar. Ele vai guiar o teu barco. Ele tem guiado a tua vida. É ele quem tem te sustentado. E eu digo para vocês nesta noite, o inimigo das nossas almas, ele está sempre criando meios. Ele sempre está criando um jeitinho de nos afrontar. Ele não... Meu irmão. Ele não dorme no ponto, não. Enquanto você dorme sem orar. Enquanto você levanta, não está nem aí para dizer obrigado, Senhor. Não, não, esqueci. Tanta coisa para fazer, missionário. Nem lembrei. Enquanto você deita, não ora. Levanta, não ora. Estou achando foto da irmã Isa também. Enquanto você deita, não ora. Levanta, não ora. Vai encher a barriga. Não está nem aí para agradecer. O inimigo está ali arrumando meios ali, jeito para te afrontar. O inimigo trabalha 24 horas. 24 horas e de uma forma ou de outra, eu digo para você, ele trabalha malignamente. Ele vai buscando uma maneirinha, uma brechinha para nos atingir, para nos afligir. E esse inimigo, sabe quem que é? Quem é, missionário? É Satanás. É. Ele é teu inimigo, número um. Ele não perde tempo, minha irmã. A gente perde tempo, mas ele não perde tempo. Você esquece de orar, ele não esquece de trabalhar. Isso é o diabo. Porque Deus trabalha constantemente por aqueles que nem esperam. Mas o diabo também trabalha. Só que Deus trabalha para nos abençoar e Satanás trabalha para nos destruir. É o oposto de Deus. Sabe por quê? Porque ele não suporta os servos de Deus buscando a face do Senhor. E você quer ver ele pular dessa altura? É quando ele vê você levantando da glória a Deus orando. É quando ele vê você almoçando obrigado Senhor pelo prato. É quando ele vê você lavando a louça na pia. Eita, Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela comida. Você quer ver o diabo ficar uma arara, como dizia minha mãe? É ele ver você glorificando o nome do Senhor baixinho. Eita. Está sendo afrontado e está dizendo o Senhor obrigado. Eita, Deus. Está sendo apontado com o dedo. Eita, Deus. Eita, Senhor, lavando a louça. Obrigado, Senhor. Enxaguando o prato debaixo da pia. Obrigado porque o Senhor nunca me abandona. O inimigo fica tão furioso, meu irmão. Contudo, o que mais nos deixa abalado, entristecido, é que ele sempre tenta usar para nos afrontar pessoas que nós amamos. Pessoas que nós convivemos com elas. Isso nos traz grande tristeza. Mas nós temos que entender algo. Presta atenção. Essas pessoas dentro da tua casa. Presta atenção. Deus está falando com alguém nesta noite. Deus é tão soberano. Deus é tão maravilhoso que eu nem vou falar nada, não. No final da live eu falo. Presta atenção. Essa pessoa que tem que afrontar dentro da tua casa. É. Ó. Pessoas próximas de você. Tem desejado até a tua morte. Presta atenção, hein. Deus nesta noite, presta atenção. Está quebrando o laço. Está quebrando o laço. Essa pessoa quer te ver. Sabe como? Destruída. Destruída. Eita, Deus. Essa pessoa, ela quer te ver acabada. Essa pessoa, ela não quer te ver nem levantar da cama. Mas Deus nesta noite diz. Sou eu quem tenho te sustentado. Eita, Deus. Sou eu quem tenho te dado força. E às vezes você diz assim, ó. Eu não sei como eu estou aguentando. Eu não sei como eu estou conseguindo. São tanta acusação. São tanta afronta. Que eu não sei como você está conseguindo. Mas você não está conseguindo, não. Quem está te sustentando é Deus. Quem está te sustentando é Deus. Quem está te ajudando é Deus. Não é você. Não é você que está conseguindo por sua própria força. É as forças de Deus. É aquilo que eu disse no início da pregação. Deus não perde o controle, minha irmã. Deus não perde o domínio. O domínio é dele. O diabo se levanta da maneira que quer. Mas ele sabe que o domínio da tua vida. Que o domínio da tua casa. Está na mão de um Deus todo poderoso. Para tomar posse nesta noite na autoridade do nome de Jesus. E essa pessoa que tem te afrontado de dentro da tua casa. Deus manda dizer. Eu vou envergonhar ela. Viu? Eles serão envergonhados. Sabe por quê? Preste atenção no que Deus está falando com você nesta noite. Eu sei que está faltando um monte de gente entrar aqui. Mas preste atenção no que Deus está dizendo para você. Essas pessoas que tem te afrontado. Tem que te ver morta. Tem um torcido para você deitar numa cama e não acordar. Mas isso aí é Deus que está falando contigo nesta noite. E você sabe que Deus está falando contigo. Essa pessoa. Olha o que Deus manda dizer para você. Vai começar a ver Deus na tua vida. Ó. Você viu o que Deus vai fazer? A estratégia de Deus. Essa pessoa vai começar a olhar em você e vai dizer. Tem alguma coisa estranha nela. Não é possível. Ó. Eu tenho falado mal dela. Eu tenho xingado. Eu tenho afrontado. Eu tenho inventado calúnia. Eu tenho caluniado. Eu tenho feito trabalho lá no centro. Não sei da onde. Eu tenho pagado não sei o que promessa. Não sei para quem. Eu tenho feito tudo isso. E ela está na mesma. Parece que quando eu olho para ela ela está feliz. A tua alegria vai incomodar o inferno. Sabe por que vai incomodar? Porque elas vão começar a ver Deus na tua vida. Eita Deus. Porque você não vai ter força para falar nada. Você não vai ter força para desrebater. Porque o diabo quer que você rebate. Mas você não vai rebater. E aí elas vão começar a ver algo estranho na tua vida. Vão dizer o que está acontecendo com essa mulher. É o agir de Deus. Você está desprezando as afrontas. Aleluias. Queridos. Presta atenção. Voltando na palavra aqui. Quando isso nos faz sentir um vazio por dentro. Quando nós vemos pessoas de nossa família falando mal de nós. Desejando mal para nós. Lá no nosso profundo. Quando nós sabemos que tem pessoas que nós amamos. Que diz que nos ama. Mas porém está ali ó. Na frente. Oi querida. Presta atenção. Ao sorriso. Querida. Ó. Cuidado com aquele negócio. Amiga. Ao braço aberto. Amiga. Que santa de amiga. Cuidado. Cuidado. Presta atenção no que Deus está falando hoje. Pela tua frente. Amiga. Só que por trás está assim ó. Te golpeando. E nós temos que tomar cuidado. Só que Deus manda dizer que a nossa luta não é contra esta pessoa. Deus manda dizer para você. Que esta pessoa. Sabe o que ela é? Vítima de Satanás. Ela tem se tornado uma escrava de Satanás. A tua luta não é contra ela. Você só vigia. Só isso que Deus manda dizer para você nesta noite. Vigia. Cuidado. Amiga. Eu estava com tanta saudade de você. Ai amiga. Que lindo que está a sua loja. Adorei amiga. Adorei. Cuidado. Peça para Deus te guardar. Peça o socorro do Senhor. Sabe querido. Quando essas pessoas que dizem ser nossas amigas nos golpeia. Lá no nosso profundo nós pedimos o socorro de Deus. E eu digo para você nesta noite. Ele vem. Quando nós pedimos o socorro do Senhor. Ele vem. E nos conforta com a tua palavra. Sabe por quê? Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Nós temos que lutar contra os principados. Nós temos que lutar contra a potestade. Contra os príncipes das trevas destes séculos. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Medite em Efésios. O que devemos fazer missionária quando somos afrontados? Eu vou te ensinar. Eu não. A palavra de Deus. Eu não. Afronta significa o quê? Desprezo. Ultraje. Vergonha. Foi tudo que Jesus passou. Foi tudo que Jesus passou. Querido. Eu estava meditando nesse capítulo do livro de Hebreus. Deus fala sobre o Senhor Jesus. Mostrando qual comportamento que ele adotou quando ele foi afrontado. Quando ele foi desprezado. Quando ele foi ultrajado. Quando ele foi envergonhado. Diz a palavra de Deus que em meio a toda essa situação. Jesus simplesmente. Não bateu boca. Não rebateu. Quando disseram. Desce da cruz. Tu não é o filho de Deus. Ele não rebateu. Ele simplesmente desprezou a afronta. E a Bíblia ainda diz. Que ele tinha certeza do gozo que lhe estava proposto. E deste modo. Deste modo. Ele pôde desprezar a afronta. Aleluia. Queridos. Quantos de nós. Nesta noite. Que estamos assistindo essa live. E vocês estão assistindo. Têm sido afrontados. Eu creio que você que está assistindo. Hoje essa live. Está vivendo hoje. Uma situação. Na qual. Afrontar. Hoje ainda. Não foi ontem não. Afronta esteve presente na tua vida. E ela está todos os dias. Mas eu digo para você. Através da palavra de Deus. No livro de Hebreus 12.2. Não desanime. A palavra do Senhor chegou. Oh. Presta atenção. Chegou no momento certo para a tua vida. Sabe por quê? Ainda hoje. Você foi afrontada. Ainda hoje. Olha Deus falando contigo. Ainda hoje você foi afrontada. E não é que você. Veio na garganta. Na pança da língua. Para você rebater. É. É ou não é? É Deus que está falando. Não sou eu. Ainda vem na ponta da língua. A vontade de ir lá. Tirar satisfação. Mas preste atenção no conselho. Que eu não. Que Deus dá para você. Que está passando por essa humilhação. Que Deus dá para você. Que passou essa afronta. Esse desprezo. Sabe o que você tem que fazer? Ao invés. Vem na ponta da língua. Morde a língua. Mas não fala. Morde a língua. Mas não fala. Não rebata. Porque é isso que o inimigo quer. Tome a mesma atitude. Que o Senhor Jesus tomou. Sabe o que que é? Despreze. Afronta. Ame os teus perseguidores. Ore por aqueles que te afrontam. Diga Senhor. Abençoe a vida daquele que quer que você morra. Eita Deus. Desprezando. Afronta. É isso que você está fazendo. Aleluias. Glorificada e exaltada. É o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu digo. Não faça caso. Eita Deus. Em nome de Jesus eu digo. Não faça caso da afronta que você recebeu. Tenhamos sempre em mente. Que quem nos afronta. Não está afrontando você. Quem te desafia. Não está desafiando você. Eita Deus. Está desafiando o próprio Deus. E da mesma maneira. Como Jesus tinha certeza. De que um gozo lhe estava proposto. Eu e você. Nós também temos que ter. A glória de Deus. Nos está proposta. Então vale a pena a gente. Desprezar a afronta. No momento. Que você gostaria de falar tudo. Hoje eu estou por um pinguinho. Missionária. O meu corpo. Vai superlotar. E vai vazar. Eu vou explodir. Por uma coisinha. Se ela me olhar. Eu explodo. Não exploda. Minha irmã. Não exploda. Quem tem que explodir é Satanás. Não exploda. Irmã. Só falta uma gotinha. Para mim. Ó. Não fala. Queridos. Da mesma maneira. Como Jesus tinha certeza do gozo. Que estava proposto para ele. Você também tem que ter certeza. Da glória de Deus. Para a tua vida. Essa é a recompensa. Se você se calar. Mediante a afronta. Segundo as palavras de Deus. Se formos achados. Como fiéis. Segundo a palavra. Quando nos apresentarmos diante dele. Nós haveremos de ouvir. Ó. Presta atenção. Você foi acusado. Você foi afrontado. Você foi julgado. Discriminado. Apontaram o dedo. Você calou a boca. E diz a palavra. Pela palavra de Deus. Diz. Eita Deus. Quando nós nos apresentarmos diante dele. Dele quem? O Deus Todo-Poderoso. Diante de Jesus. Nós vamos ouvir aquela frase. Ó. Presta atenção. Ó. Irmã Cris. Ó. Irmã Lúcia. Irmã Maria Bethânia. Ó. Gleice. Você foi afrontada. Rosilda. Entra no gozo do teu Senhor. Eita Deus. Já parou para pensar. Entra no gozo do teu Senhor. Porque você suportou a afronta. Você desprezou a afronta. Você não deu ouvido a voz de um inimigo. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Há uma glória que nos espera, meu irmão. Que é mais importante do que toda afronta. Toda afronta que recebemos neste mundo. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus as aflições deste tempo presente. Não são. Não se pode comparar com a glória. Presta atenção. Que nos está revelada. Que há de ser revelada a nós. Presta atenção. Vale a pena ou não vale? Deus nos prova de todas as maneiras. Há alguns que precisam ser provados. Há pessoas que precisam ser testadas na área da humilhação. Na área da afronta. Sabe por quê? Assim, muitas das vezes o Senhor permite que nós sejamos afrontados de maneira vergonhosa. Até para trabalhar o nosso eu. Que existem pessoas tão arrogantes. Pessoas que não são nada humildes. Pessoas que não aceitam correção. Ai Deus, deixa quebrar a cara. Porque através daquela afronta. Através daquela humilhação. O nosso eu vem a ser trabalhado. Para nos ensinar a ser humildes. E alcançarmos a graça. Que a palavra de Deus diz que só os humildes podem receber. Então em nome de Jesus eu digo para você nesta noite. Suporte a afronta. Haja como Jesus. Despreze-a. Simplesmente. Despreze-a. Não se deixe abater por causa dela. Não alimente o diabo. Viu? Como assim missionário? Como que eu alimento o diabo? Suprindo. Nutrindo, melhor dizendo. Aqueles pensamentos que vem na nossa cabeça. A pessoa fez o mal e ela vai pagar. Ela vai receber. A partir de hoje eu vou desejar todo o mal contra ela. Ó. Aí vai orar. Vai orar. Senhor. Ó a oração errada. Presta atenção. Se você tem orado assim, tá errado. Senhor. Abata os meus inimigos. Eu quero ver os meus inimigos debaixo do meu pé. Meu irmão. A justiça é de Deus. Você orar para Deus fazer o mal para uma pessoa é a pior oração que você pode fazer. Eu já disse no início. Não nutre sentimentos ruins. Não alimente Satanás. Porque é isso que o diabo quer. Despreze-a. Afronta. Senhor. Ore para o teu inimigo. Senhor. Eu quero que tu abençoe a vida daquela pessoa que tem me afrontado. Senhor. Eu quero que o Senhor derrame bênção sobre a vida dela. Meu irmão. Aquela bênção que você está profetizando sobre aqueles que te perseguem. Virão sobre a tua cabeça e te alcançarão. Você será abençoado. Porque você não está desejando o mal. Você está orando. E a Bíblia diz. Orar por aqueles que te perseguem. Aleluia. E não amaldiçoais. Perdoe. Cristo Jesus nos perdoou. Pode ser que Deus esteja usando esse momento. Agora. Dessa live. Para te aperfeiçoar. Eu digo para você. Tenha muito cuidado para não atribuir para o inimigo. Algo que vem da parte de Deus. Para o teu amadurecimento. Para o seu crescimento. Que talvez Deus permite que você passe por determinada situação. Para o teu quebrantamento. Isso é permissão de Deus. Não é glória para o inimigo não. A mensagem para a tua vida hoje é para encerrar. Despreze. Afronta. Lembre-se do gozo que está preparado para os que forem fiéis. E não mancharem os seus corações com sentimentos maus. É tempo de você manter as vestes brancas. A candeia com reservas de azeite. Não devemos descer de onde nós já fomos colocados. Como está escrito na palavra de Deus. Nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Seu filho tem te... Sua filha ou seu filho tem te afrontado, minha irmã? Tem? Perdoe, despreze e afronta. A sua mãe, seu pai, tem te afrontado, minha irmã? É? Perdoe, despreze e afronta. O seu marido, sua esposa, tem te afrontado? Hoje Deus manda dizer para você. Perdoe e despreze e afronta. O seu amigo ou alguma outra pessoa tem te afrontado? Perdoe, despreze e afronta. Não, missionário, é meu patrão. O teu patrão tem te afrontado lá no seu local de trabalho? Faça como Jesus. Despreze e afronta. Perdoe. Sua sogra, missionário, está difícil. A minha sogra está difícil. Pensa numa sogra difícil, missionário. Ela tem te afrontado? Muito. Hoje Deus manda dizer para você. Perdoe a tua sogra e despreze e afronta. Queridos, nós estamos em Cristo, não é verdade? Pois é. A palavra de Deus diz, claro, hein? Se nós estamos em Cristo, aquele que diz que está nele, diz a palavra de Deus, também deve andar como ele andou. Se ele desprezou e afronta aqui no livro de Hebreus, vamos desprezar também. Toma posse dessa palavra. A mensagem de hoje para a tua vida é, despreze, afronta. Não é despreze quem te afronta, hein? Presta atenção. Não é despreze quem te afronta. Despreze, afronta. Ignore. Releve. Perdoe. Ama. Toma posse. Em nome de Jesus. Hoje falei mais do que a boca, não foi? Pois é. É Deus? Vou fazer o quê? Eu vou travar minha boca e dizer, não, Senhor, aumentou muito aqui, vai sair gente aqui. Quem tem que ouvir está aqui. Pronto. Falei. Quem tem que ouvir o que Deus tem que falar está aqui. Está aqui ouvindo. Toma posse nesta noite. Na autoridade do nome de Jesus. Está bom? Irmão Anselmo Caio, em breve estarei em São Paulo, missionária em Bauru. Que bênção, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Estava sentindo falta do irmão aqui nessa live. Fernanda Porto, peço oração pelo meu trabalho e pela minha vida. Irmã Daiane, aleluia. Anselmo Caio, eu fui mesmo afrontado hoje. Só uma posse, meu irmão. Te afrontaram? Perdoe. Despreze e afronta. Essa palavra, no momento que eu estava preparando, que Deus estava me dando, eu meditando o livro de Hebreus. E Deus é tremendo. Se você ler o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, e seguir em diante, você vê o que Jesus sofreu por amor a nós. Em momento nenhum ele desistiu. Em momento nenhum amaldiçoou ninguém. Em momento nenhum desejou que algum daqueles que o afrontaram morresse. Pelo contrário, ele diz, pai, perdoa, pai, porque eles não sabem o que fazem. É assim que nós temos que fazer, né? Anselmo Caio, mas Deus me justificou. É isso que Deus faz. Deus é maravilhoso. Marinete Santana é verdade. Glória a Deus. Maria Cavalcante, glória a Deus. Aleluia. A irmã Maria já disse aqui, já compartilhei. Glória a Deus, meu irmão. Pode compartilhar mesmo. Porque tem pessoas, amigos teus, precisando ouvir essa palavra. Ele está faltando, sabe um pinguinho na gota d'água ali no copo? Para ele estourar, para ele explodir, para o copo superlotar e vazar e transbordar? Está faltando um pingo. Mas através dessa palavra, Deus vai ensinar ele a fechar a boca. E desprezar a afronta. Não o inimigo, afronta. Irmã Maria, Betânia, glória a Deus. Deus seja louvado. Irmã Maria, Marinete Santana, eita, Deus, eu creio. Toma posse, em nome de Jesus. Maria Cavalcante, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Amém, em nome de Jesus. Fernanda Porto, hoje aconteceu comigo, ontem e hoje. É, minha irmã. Despreze a afronta. Só isso. Pois Jesus fez. Jesus suportou tudo desprezando a afronta. Então, se nós estamos em Jesus, vamos vencer também. Aleluia. Maria Cavalcante, ore por mim e minha família. Ana, irmã Ana Cícera, paz do Senhor. Maria Cavalcante, fala, Deus poderoso. Lúcia Galdino, glória a Deus. Cris Domingues, aleluia. Irmãos, vamos tomando posse dessa palavra. O inimigo se levanta pra cair na autoridade do nome de Jesus. Irmã Helena Costa, glória a Deus. Irmã Daiane, diz, toma o posse. Deus falando poderosamente. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Irmão Vivi Polone, glória a Deus. Fernanda Porto, Senhor. É verdade. É dessa maneira. A irmã Cris Domingues está dizendo aqui, quantas vezes eu mordi a língua. É, minha irmã, é melhor. Melhor você ficar com a feridinha na ponta da língua, do que falar alguma coisa e depois se arrepender, né, minha irmã. Já aconteceu com você, comigo um monte de vez. A palavra de Deus no livro de provérbios, provérbios, se eu não me engano, é provérbios 14 ou 15, é o 15, 14 é a mulher sábia, né. Diz assim que a palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. A palavra branda, a pessoa vem com quatro pedras na mão te falando um monte e você vai na maior tranquilidade. Então a palavra branda, ela desvia o furor, a pessoa fica com vergonha e não tem nem vontade de tacar as pedradas mais. Então é dessa maneira, né. É, então a irmã tá dizendo que já mordeu a língua um monte de vezes. É melhor, irmã Cris. É melhor, minha irmã. Pode ter certeza. A feridinha na ponta da língua depois que a gente morde é uma dor horrível. Mas, porém, Sara. E a palavra lançada é como semente. Você lançou, minha irmã, lá na frente ela vai dar fruto. Lançou, não tem mais como retirar. Toma posse nesta noite. Irmã Maria Bethânia, amém. Glória a Deus, é verdade. Irmã Marinete Santana, é isso aí. A Nilva Pereira, pai me cura. Minha irmã, vamos orar daqui a pouquinho. Vai preparando copo com água, peça de roupa, fotografia, documento, currículo. Carteira profissional. Nilva Pereira, pai liberta. Meu irmão, muda a vida dele. Ô, minha irmã, lembrando que na minha página, no Facebook, você entra lá nas publicações, tá lá pedidos de oração. Vai nos comentários, escreve o nome de todas as pessoas que você precisa de oração. Eu tô colocando neste caderno aqui. Já tem um monte de nome, não vou mostrar? Tem um monte de nome nesse caderno aqui, que eu vou todas as manhãs no monte interceder pela vida de vocês. Esse caderno vai comigo, tá bom? Fica debaixo dos meus joelhos lá, eu orando e clamando pela vida de vocês. Não é jogo de marketing, não, irmão. Meu compromisso não é com vocês, não. Meu compromisso é com aquele lá em cima. Se eu falar pra vocês que tô fazendo uma coisa e não fizer, ele vai cobrar de mim. Eu não quero passar por isso, irmãos. Porque quando vem a cobrança é dura. Eu não quero. Então, vai lá no meu Facebook, pedidos de oração. Nos comentários, você escreve o nome. Tem um monte de nome lá já. Vai lá e escreve teu nome lá com todos os pedidos. Esses que estão aqui, eu vou orar agora. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Mas lá no meu Facebook, eu intercedo todos os dias num monte por eles, tá bom? Nilva Pereira, pai liberta meu irmão. Vai lá, irmã Nilva, na minha página no Facebook. Escreve o nome do seu irmão lá pra mim. Em nome de Jesus, que eu quero colocar o nome dele aqui no caderno de oração e tá intercedendo por eles. A irmã Helena tá dizendo, são tantas afrontas? São. São muitas, minha irmã. Meu chá até esfriou. Eita, Deus. São muitas as afrontas. Mas quando nos calamos, muito mais são as vitórias. Parou pra pensar nisso, minha irmã? Quando fechamos a boca, desprezamos a afronta. Eita, Deus. Não sei se a Gleice entrou aí. Mas a paz do Senhor, Gleice. Tava sentindo sua falta no início da live. Que Deus abençoe sua vida. Irmã Nilva, glória a Deus, aleluia. Glórias sejam dadas no nome do Senhor. E de Leusa Galvão, é bem assim que eu faço, irmã. Oro por todos que me afrontam. Ô, minha irmã. É a coisa mais certa que você tem feito na tua vida. Esse negócio de querer bater boca é coisa do inimigo. É o inimigo que ele usa de um lado e quer te usar do outro lado. Quando você cala a boca e ora por aquele que te afrontou. Eita, é maravilhoso. Jesus opera bênçãos, maravilhas na nossa vida. Olha que maravilha, né irmãos? Porque a justiça não é nossa, é de Deus. É Ele que faz justiça. A justiça vem das mãos do Senhor. Irmã Maria Bethânia, é só Jesus na nossa vida mesmo. Só Jesus. Daiane Souza é verdade, glórias sejam dadas. Irmã Nilva Pereira, ela pediu pra curar. Nós vamos orar daqui a pouquinho, irmã Nilva, em nome de Jesus. Tá bom? A Gleice tá aqui. Olha, glória a Deus. Ela escreveu aqui, ó, eu tenho tanta raiva dentro do meu coração, eu não consigo controlar isso. É muito mais forte que eu, eu não consigo perdoar. Uma certa vez, Pedro disse, Senhor, presta atenção, Gleice. Quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me perseguem? Sete vezes? Jesus olhou pra ele, não sete não, Pedro. Setenta vezes sete. Já parou pra pensar? Quatrocentos e quarenta e nove vezes, Gleice. É a quantidade de vezes que nós temos que perdoar. Por ano, missionária? Não. Por dia. Já parou pra pensar? Gleice, eu peço pra você na autoridade do nome de Jesus hoje. Eu vou orar nesse propósito, no momento da oração. E Deus vai te dar forças, vai entrar no teu coração e vai ajudar você a liberar o perdão. Tá bom? Ó, não tô dizendo que é o teu caso. Mas tem pessoas que ficam até doentes por falta de perdoar. Porque Deus só perdoa os nossos pecados quando nós perdoamos o pecado do nosso próximo. Tá entendendo o que eu tô falando, Gleice? É desta maneira. Deus, ele tem muitas bênçãos que serão derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas se você ouviu a mensagem, toma posse dela pra tua vida hoje. Despreze e afronta. Essa pessoa que tem feito raiva pra você, que você tá dizendo que não consegue controlar, não consegue perdoar. Essa pessoa vai começar a ver Deus na tua vida a partir do momento que você começar a liberar o perdão. Então, comece a orar, Gleice, a partir de hoje e dizer, Senhor, fala, Jesus, sozinho eu não consigo perdoar. Mas eu peço ao Senhor Jesus que me ajude a começar a perdoar essas pessoas. Gleice, quando você se livrar desta mágoa no teu coração, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Essa falta de perdão tem retido as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Como assim, missionária? Impede das bênçãos do Senhor vim te alcançar. Mas a partir do momento que você começar a liberar o perdão, você não precisa ir lá pedir perdão pra pessoa. Quando eu digo liberar o perdão, não é ir lá, ó, tô aqui pedindo perdão. Não. Porque a maioria das vezes, a pessoa que guarda mágoa, não foi ela que fez o mal. Foi a outra pessoa que fez o mal. Mas vou estar trazendo uma palavra sobre o perdão aqui, vou preparar essa palavra em nome de Jesus e vou estar trazendo. Então, você ora e fala com Deus, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Fala só com Deus. Fala com Jesus, só com Ele. Não precisa você falar pra ninguém. Você fala em espírito com Jesus. Jesus, diga, Jesus, eu perdoo essa pessoa. Vai perdoando um por um, Gleice. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pode marcar esse dia de hoje. Se a partir de hoje, você começar a liberar o perdão pra essas pessoas que estão dentro do teu coração, que você não consegue liberar o perdão. Se você começar, mesmo que seja duro você falar, Senhor, vai falando o nome delas baixinho pra você. Olha, eu perdoo a Maria, Senhor. Senhor, eu perdoo o João por aquilo que ele me fez. Começa a fazer isso, Gleice, a partir de hoje. Você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida, viu? E aí, o que foi falado aqui hoje? Essas pessoas que te fizeram mal vão começar a ver Deus na tua vida. E vão começar a dizer o que tá acontecendo com essa mulher. Eu falo mal, eu julgo, eu dou pedrada. Ela não reage? Porque a partir de agora, você vai deixar Deus agir por você. Quando nós entregamos a nossa causa nas mãos do Senhor e fazemos dele o nosso juiz. Deus age, Gleice. E você não precisa pedir pra ver, porque ele te mostra. Viu? Toma posse disso pra tua vida hoje. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu quero ver você começar a dizer pra mim aqui, ó. Ô, Miriam, eu comecei a perdoar. Tá bom? Você não precisa falar com ninguém, só com Deus. Olha, Senhor Jesus, eu quero perdoar fulano de tal. Eu perdoo. Vai falando só com você e Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver como Deus vai agir com tanta autoridade na tua vida, que até você vai se assustar. Porque o que nos impede de alcançar as vitórias, são a falta do perdão. Começa a liberar o perdão a partir de hoje, em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Maria Regina, santo é o nome do Senhor Deus. É verdade. Nilva Pereira, glória a Deus. Aleluias. Vamos orar. Irmã Cíntia, paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. A irmã Ana Cícero, eu já vi subindo na hora que eu tava pregando. Cadê o irmão Ivo? Alguém viu o irmão Ivo perdido por aí? Tá perdido aí nesse meio aí? Meu Deus do céu. Irmão Ivo tá desaparecido. Esse irmão abençam, viu? Irmã Maria Regina tá dizendo, peço oração pela minha mãe Olga. Está controlando as dores nos olhos. Irmã, Deus vai usar um médico poderosamente. E vai passar o remédio certo, viu minha irmã? Em nome de Jesus, eu continuo orando pela tua mãe, irmã Maria Regina. Eu creio na cura da tua mãe. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar agora? Irmã Ana Cícera, só marcando. Vai compartilhando esse vídeo, irmão. Em nome de Jesus. E outra coisa, não esquece de entrar lá no meu canal no YouTube. Se inscrever, tem mais de cinquenta mensagens pra você tá assistindo e sendo poderosamente abençoada através da palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. A irmã Vivi tá dizendo, preciso de uma resposta de Deus. Em falar em preciso de uma resposta, quero que os irmãos orem que eu também preciso de uma resposta de Deus, viu? Em nome de Jesus. Irmã Maria Regina, ore pela minha mãe Olga. Tá bom, vamos orar daqui a pouquinho. Peço oração pela libertação do Rodrigo. Vamos orar. Eu vou colocar até o nome dele no caderno, irmã. Adriana Lima. Paz do Senhor, minha irmã. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Peço oração pela minha tia aparecida. Paz do Senhor, pastor Mário Donizete. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus, derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua igreja aí, viu? A irmã Cris tá dizendo, pôr o perdão em prática não é fácil. Ah, irmã, não é mesmo. Você falou tudo. Não é fácil. Mas o Senhor nos dá força e nos capacita. É verdade, minha irmã. Deus é maravilhoso. Irmão Mário Donizete. Amém, irmã. Pregando a tempo e a fora de tempo. Pois o Senhor Jesus tá voltando. Ô, meu irmão. Não vejo a hora dele voltar, viu? Porque eu já tô preparada pra, ó. Chegar lá na glória. Eita, Deus, que maravilha. Irmã Edilio Zogalvão. Vamos orar porque o Senhor Jesus derrama chuvas de bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Muito em breve, irmãos. Essa live não vai travar mais, em nome de Jesus. Por um pouco de tempo, tá bom? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Liga o seu pensamento no trono da graça. Ó. Vamos lá. Vamos orar. Fecha os teus olhos agora, tá bom? Em nome de Jesus. Jesus, liga o seu pensamento. Ore comigo, se você puder. Viu? Ore comigo. Não me deixa aqui sozinho orando, não. A palavra de Deus diz que o que dois ligar na terra, será ligado no céu. Então, quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais vitória. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Vamos cantar um louvor aqui. Nesta noite feliz. Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor, uma benção pro meu coração. A palavra de Deus diz que tudo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, a porta se abre. Chegou o momento da gente buscar. Chegou o momento da gente bater. Chegou o momento da gente estar numa só comunhão. Aleluia. Eu louvo, exalto e bendigo o teu nome na grandeza da tua santidade, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas até o dia de hoje. Obrigado pela tua palavra. Desprezemos as afrontas. Senhor, eu louvo o teu nome porque nós sabemos que tudo o que pedirmos em oração, crendo segundo o teu querer, nós vamos receber. Deus, eu quero interceder por cada família que está representada nesta noite, em especial a vida da Gleice. Senhor, na autoridade do teu nome, muitas portas foram fechadas na tua vida, Gleice. Presta atenção que Deus fala contigo nesta noite. Ó, por falta do perdão. Quando nós perdoamos aquele que nos ofende, eita Deus, nós estamos dizendo, o meu Deus é o meu juiz, o meu Deus é o meu advogado, o meu Deus é aquele que peleja por mim. Agora, quando não perdoamos, quando deixamos de perdoar, quando guardamos mágoa em nosso coração, não tenho como o Senhor habitar no nosso coração, Gleice, sabe por quê? Porque o Senhor só habita em templo limpo, o que é em casa limpa, qual que é a casa missionária? É o teu coração, Gleice. O teu coração é o templo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele não habita em templo sujo. E o que é templo sujo, missionária? É a falta de perdão, é pecado não confessado, é guardar ódio, é não perdoar aquele que nos ofende. Isso é o templo sujo, isso é a casa suja. Deus manda dizer nesta noite pra você, Gleice, comece a limpar esta casa, comece a limpar a tua casa, porque eu quero habitar numa casa limpa. Aleluias! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, Gleice, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar forças, que não é fácil, pra você começar a liberar perdão. E você pode ir se preparando, porque quando você começar a liberar perdão, um por um vai ter chuvas de bênção na tua vida, vai ter chuvas de bênção na tua casa, pode tomar posse nesta noite, no autoridade do nome de Jesus. Aleluias! É assim que Deus faz, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Ele não habita em templo sujo, sabe? Eu digo algo pra vocês da parte de Deus nesta noite. Em nome de Jesus, se travar, segura aí, vá orando, vá orando, não precisa escrever que travou, não. Vai dando glória a Deus. Travou da glória a Deus. Travou da aleluia. Travou, desglorificada e exaltada, é o nome de Jesus. É pra vergonha e derrota de Satanás. Aleluias! Ó, presta atenção. Ó o que Deus tá falando aqui nesta noite. Deus manda dizer assim, ó. Mulher, para de olhar pra circunstância. Eita, Deus! Se você estiver caminhando, estiver dentro do teu barco em alto mar, se você começar a olhar pras tempestades, você vai deixar de olhar pra mim. E quando você deixar de olhar pra mim, o teu barco afunda. Eita, Deus! Para de olhar pra circunstância. Para de olhar pras situações adversas. Para de olhar pro problema. Hoje chegou o momento de você olhar pra mim. Eita, Deus! Chegou o momento de você olhar pra Jesus. Autor e consumador da vossa fé. Pare de olhar pra situação. Quando olhamos pra situação, fazemos a situação maior do que o nosso Deus. E nós temos um Deus que não perde o controle. Temos um Deus que não perde a rédea. Temos um Deus que não perde o domínio. O domínio, o poder e a autoridade está nas mãos do nosso Deus. E nós temos que começar. Eita, Deus! Depositar nossa confiança nele. Veio a tempestade? Olha pra Jesus. Veio o vendaval? Olha pra Jesus. Veio as lutas? Olha pra Jesus. Aleluia! Toma posse nesta noite em nome de Jesus. Levanta tua cabeça e olha pra Jesus. Aleluias! Senhor, eu vou orando por lares nesta noite. Eu vou entregando nas tuas mãos todas as pessoas que estão agora, neste momento, orando comigo. Senhor, o inimigo tem se levantado de uma forma contra esta live. Contra esta live. Tem se levantado de uma maneira. Sabe, Senhor? Mas em nome de Jesus, o domínio está nas tuas mãos. Eita, Deus! Agindo tu, quem é o homem que vai impedir? Quando tu diz sim, quem vai dizer não? Quem vai? Quem é o doido de dizer não, Senhor? Tu diz sim. Quando tu me escolheu e me pôs aqui, eu nem esperava que um dia eu fosse apresentar uma live. Eu tinha vontade, mas não tinha condições. Eita, Deus! Aí foi quando Deus diz, ah, tu quer? Então, sim pra você. Eita, Deus! Hoje eu estou apresentando esta live. Senhor, eu dependo de ti, mas preciso dessas pessoas que estão assistindo esta live aí, pra compartilhar, marcar os amigos, pra ajudar o crescimento desta obra, Senhor. Eu preciso deles, Pai. Então, é por isso que eu estou intercedendo por cada um deles nesta noite. Minha vontade, nesse frio de rachar que está aqui no sítio, esta garoa gostosa, eu poderia estar deitadinha na minha cama, mas eu fico ansiosa pra chegar a esta hora, porque é a hora que o Senhor vai me usar. Vai entrando. Vai agindo neste lar agora. Vai entrando com a tua providência. Isso. Vai entrando com a tua providência neste lar agora. Vai derrubando por terra todo o levante do inimigo contra estas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, afrontas. Todos os dias ela tem sido afrontadas. Afrontas. Todos os dias eu tenho sido. Mas eu posso dizer assim, ó. Ebenezer. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Eita, Deus. Aleluia. Senhor, vai visitando agora esta família agora. Vai visitando esta mãe que tem sido afrontada pelo filho. O filho olha pra cara dela e diz, quem é você, mãe, pra falar isso comigo? Senhor, em nome de Jesus agora. Ensina esta mãe. Não amaldiçoar o seu filho. Mas olhar pra ele e dizer. Nem precisa dizer nada. Fecha a boca. Fale com Deus. Senhor, eu oro pela vida do meu filho. Eu abençoo a vida do meu filho. Em nome de Jesus, Pai. Vai colocando perdão na vida dessas pessoas. Porque é tão difícil olhar pra aqueles que nos afrontam e despesar. A gente tem vontade de ir lá, Senhor, e fazer com a nossa mão, com o nosso braço forte. Com a nossa força. Mas é a tua força que tem que prevalecer. É o teu querer que tem que prevalecer. Em nome de Jesus. Eita, Deus. Senhor, vai visitando agora esta casa. Este homem. Esta mulher que ora comigo agora. Senhor, esta pessoa que precisa de uma porta de emprego aberta. Vai colocando as tuas mãos agora. Vai derrubando por terra, Senhor, todo o levante do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus. Vai colocando as tuas mãos sobre as pessoas que estão enfermas. Senhor, vai colocando as tuas mãos agora. A irmã Olga. Eu coloco a vida desta mulher nas tuas mãos. Senhor, prepara o médico certo, o remédio certo pra curar o olho desta mulher. E se for tua vontade, coloque agora as tuas mãos. Vai liberando a unção da cura sobre o olho desta mulher. Em nome de Jesus. A tua palavra que não mente nos diz. Tudo que pedir em oração segundo a tua vontade. Crendo receberemos. Eu creio, Senhor. A tua vontade não é ver ninguém sofrendo. Senhor, em nome de Jesus. Vai liberando a tua unção da cura em nome de Jesus. Ó, presta atenção. Deus manda dizer nesta noite. Presta atenção. Eu não preciso de ajudinha. Aleluia, ó. Presta atenção no que Deus tá falando contigo nesta noite. Eu não sei com quem é, mas Deus tá falando. Deus faz como quer. Deus age como quer. Ele faz da maneira que Ele quer. Tem pessoas que acham que dando ajudinha pra Deus é ajudar em alguma coisa. O querer é de Deus. O agir é de Deus. O trabalhar é de Deus. Deixa Deus agir dentro da tua casa. Deixa Deus fazer da maneira que Ele quer. Que a melhor maneira é de Deus. O melhor caminho. A vontade é de Deus. O querer é de Deus. Ele age como quer. Da maneira que Ele quer. Deixa que Deus vai agir. Deus manda dizer. Aqui é trai o teu coração nesta noite. Não te precipites. Olha o que Deus tá falando com pessoas nesta noite. E você sabe que Deus tá falando contigo nesta noite. Deus manda você não se precipitar. Deus não precisa de ajudinha de ninguém. Porque Ele faz da maneira que Ele quer. Aleluia. Toma posse nesta noite em nome de Jesus. Senhor eu quero orar por esse casamento. Ao ponto de vista até destruído. Pra esta mulher não tem mais jeito. Em nome de Jesus vai colocando as tuas mãos. Vai derrubando por terra todo. Levando o inimigo contra este lar. Senhor eu quero orar em especial sobre a casa da irmã Adriana. Senhor em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos sobre a vida da tua serva. Eu esqueci o sobrenome dela Senhor. Mas tu sabe quem é. Ela comentou comigo no privado. Determinadas coisas que ela tá passando. Senhor vai visitando o lar dela. Em nome de Jesus. Senhor vai derrubando por terra todo. Levante o inimigo. Ô minha irmã. A pergunta que você me fez lá no privado. Deus manda dizer pra você que Ele vai te responder. Viu? Ele vai te responder. Ele vai te responder. Queridos nós temos que pensar uma coisa. Presta atenção. Às vezes nós temos pecados que nós não confessamos. Aleluia. Não confessamos diante de Deus. Tem pecados ocultos na nossa vida. E às vezes nós pedimos. Oramos. Clamamos. E não há resposta. Não tô dizendo que é teu caso irmão. Foi o que Deus colocou no meu coração agora. E às vezes nós não vemos a resposta. Pra oração. Sabe por quê? Falta. Pecado oculto. Pecado escondido. A palavra de Deus no livro de Isaías diz. Que as mãos do Senhor não estão encolhidas pra que não possa salvar. Os teus ouvidos. Os ouvidos. Presta atenção. Os ouvidos do Senhor não estão surdos. Não estão tapados. Mas se você prosseguir no versículo. Você vai ver que há uma coisa que impede as suas orações de serem ouvidas. O pecado. Nesta noite Deus manda dizer que tem pessoas agora orando comigo. Isso é de Deus, viu? Não tô dizendo que é você, viu irmã Adriana. Mas tem pessoas que estão orando comigo agora. E Deus manda dizer. Chegou o momento de você confessar o teu pecado. Pecado oculto. Oculto aos olhos do homem. Mas aos meus olhos não. Presta atenção. Deus falando contigo. A Bíblia diz. Aquele que confessa e deixa. Alcança misericórdia. Mas aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Então nesta noite em nome de Jesus. Você que tá aí orando comigo agora. Mas missionário. Eu não lembro. Peça pra Deus te lembrar. Peça pra Deus te lembrar. Deus só mostra que tem pessoas orando comigo. Que tem pecados ocultos. Pecados ocultos. Pecados não confessados. É uma barreira entre eu e você. É Deus falando contigo nesta noite. Toma posse. Faça Deus te lembrar. Eu já pedi pra Deus, Senhor. Se tem algum pecado na minha vida que eu não confessei. Me faça lembrar. Porque tudo que eu lembro eu tô ali. Com a minha cara no pó. Dizendo Senhor me perdoa. Até se eu como e não oro. Senhor me perdoa. Porque eu comi e não orei. Então em nome de Jesus. Nesta noite. Deus mostra. Pessoas com pecados não confessados. E se tem algo que tá impedindo a tua oração chegar na tua vida. Ser alcançada pelo Senhor. É a falta de confessar pecados. Viu? Que cria uma barreira entre você e Deus. E aquilo impede que as tuas orações cheguem até diante do Pai. Então em nome de Jesus. Tá dada a dica pra você nesta noite. Fale com Deus. Peça pra Deus te lembrar. O que que falta, Senhor. Eu confessar a ti. E Deus vai fazer você lembrar. Porque o Espírito Santo não é de engano não. Ele vai fazer você lembrar e você vai confessar. E a partir daí você vai ver as bênçãos que estavam retidas. Por falta de perdão. Por falta de ser confessadas. Serem liberadas sobre a tua vida. E você ser ricamente abençoado. Senhor vai visitando agora essas casas. Essas famílias derramando as suas bênçãos. Abrindo portas. Eu oro neste momento por este copo com água. Abençoe esse copo com água. Peça de roupa. Fotografia, documento, currículo, carteira profissional. Que mais? Travesseiro colocado aí nesse aparelho. Cobertor colocado nesse aparelho. Camisa colocada aí do lado do computador. Senhor, o que tiver aí. Eu não sei o que tem aí. Eu já vi travesseiro sendo colocado. Mas não hoje. Mas o que tiver sido colocado aí. Pra oração. Eu peço a ti que abençoe cada peça de roupa. Agora em nome de Jesus. Que quando este marido com coração de pedra. Vestir esta roupa. Esse coração de pedra. Na autoridade do nome de Jesus. Seja trocado por um de carne. Porque a tua palavra nos promete isso Senhor. Em nome de Jesus. Vai entrando com a cura. Libertação. Transformação. Vai liberando a tua unção da cura nesta noite. Em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Te agradeço por tudo que tu fizeste nesta noite. Obrigada Senhor Jesus e graças a Deus. Eita Deus. Deus é maravilhoso mesmo né. É. Aí a gente canta assim ó. O inimigo pelejou. 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 Mas não conseguiu. Ele tentou travar. Tentou nos derrubar. Mas foi ele quem caiu. Aleluias. Glórias sejam dadas no nome do Senhor. Aleluias. Deus abençoe. Nilda Mello um beijo apaz do Senhor. Deus abençoe grandemente. O povo está só dando glória a Deus. O Senhor é pela oração porque travou. Eita Deus. Aleluias. Deus abençoe grandemente. Acabou missionária. Acabou. Acabou. Chegamos ao final. Que pena né irmão. Mas amanhã estaremos de volta. Calma. Calma. Próxima live. Vem aí. Só vai parar quando Jesus vim. Aí nós vamos fazer festa no céu. Olha que maravilha hein. Vamos nos encontrar na glória. Pra que melhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima live. Um beijo a todos. Sintam-se abraçados. Por mim. Eita Deus. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Até a próxima live queridos. Ó. O link está acima do vídeo. Entra no meu canal. No YouTube. Se inscreva. Tem mais de 57 mensagens. Da palavra de Deus. Palavras poderosas. pro teu coração. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Quem se despede. Sou eu mesma. Missionária Miriam Souza. Não esqueça. Compartilhe. 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 Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe.